Boa noite, Portugal! Obrigado pela falsidade. Vamos fazer agora um webbullying especial com um ator. Não sei se vocês conhecem tanto, mas eu conheço bastante, porque ele ficou meu amigo há três minutos atrás. José Fidalgo que está aqui! Está a suar... As mulheres também, por baixo, estão a suar as mulheres. Alguém quer mostrar um mamilo, alguma coisa? Agora é o momento, temos aqui... Está solteiro, José? Não posso dizer. Não pode dizer? Quer dizer que está comendo um cara, porque quando o cara... No Brasil, quando não pode dizer, geralmente é travesti. Bom, é... Eu baixava a calça agora. Está alongando? Ah, está. Eu achei que você começasse a fazer assim. para o público brasileiro. José Fidalgo, você faz o que aqui em Portugal? Filmes porno. E essa hora estão os gay brasileiros... Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê, cadê? Você faz novelas aqui? Sim. Você é um galã aqui em português. Se as pessoas dizem que sou, eu sou. Fala as novelas que você já fez. Uma novela que foi um remake, que se chama Dancing Days. Você fez o Dancing Days aqui? Sim. E contracionava com a Soraya Chaves. Todo mundo conhece, eu não faço ideia, galera. Nossa. Soraya Chaves. Eu... Grande Soraya. Você conhece atores brasileiros? Já teve contato? Já, já fui ao Brasil. Já falei com atores brasileiros. Quem é o ator brasileiro que você conhece? Agora não me lembro. Quantas pessoas seguem seu Facebook, seu Instagram, suas redes sociais em geral? Facebook, 150 mil. A outra página fala sobre motas. O que é motas? Vieres. Motas é... Ah, motos... Ah, não sei. É motas. Como é que vocês dizem motas? Moto. Moto. É muito diferente. Então você tem redes sociais grandes, você... São grandes, tem algumas pessoas já, graças a Deus. Que bom que tem pessoas, não é cabritos? Vamos abrir seu Facebook. Este tem que saber que é brasileiro, mete lá o arroba. É brasileiro, ele tá em português, você não deve conhecer as letras. Agora vai pegar o seu telefone. Você manda nudes aqui? Eu não mando. Mas os portugueses mandam assim? Ui, tanto. Ui, tanto. Me dá seu WhatsApp. Vem daqui. Calma. Não, WhatsApp você não sabia, né? Mas vai também. Fique tranquilo. Nudeu. José Rodrigues. Quem é José Rodrigues? Eu não sei. Fudeu. Só pra começar. Vamos lá. Quem é Rogério? Um amigo meu que trabalha na ESP, nos adereços. Rogério. Dizem assim, f*** tua pistola. Que isso? Eu não sei se pede lá. F*** a tua pistola. Deixa eu ver suas fotos, vamos ver suas fotos. Quem é esse daqui? Onde é Carlos? Grande namorado. Carlos. E eu gostamos da mesma coisa. Namorar por trás. Vamos lá, no WhatsApp. Ana, tu c***a. Pum, 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 diz. O que é que tu queres? Oi, Ana, tu c***a. Vamos sair. É que eu não apaguei nada no WhatsApp, tô feita. Estou com o c***o na testa. Eu só penso a Deus pra ela não responder, senão vocês ainda se vão rir mais. Não responda, Zana, por favor. Quem é José? É um amigo meu que faz viagens de moto aí comigo. Vamos viajar de moto. Você atrás de mim. Diz. E eu pedindo, mete mais. Alguém daqui gostaria de subir ao palco pra me ajudar a ser tradutor? Venha. Pode voltar. Não, brincadeira. Olha só. Essa que cê quer. Não quero. Essa que eu quero. Essa que eu quero. Tarado. Tarado. Vamos fazer aqui, ó. Pera aí. Essa daqui. Melhor. Essa daqui. Vamos lá. Quem que eu posso falar aqui, vai? Vanessa? Seja o que vocês quiseram, manda. Olá, Vanessa. Cheguei chegando. Vamos já mudar isso daqui. Pronto. Já. Pera. Ai, 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 ai. Cara, parecia ser muito uma vagina. Liga pra aquela atriz, a Paola, que teve casa semana passada. Paola Oliveira? Então vamos lá. Você gosta da Paola Oliveira? Paola Oliveira. Vai adicionar ela. Já confundiu. Olá, desculpa. Confundi teu nome. Mas tem uma bela raba também. É muito bom que ele é um cara famoso aqui, então do nada vai o cara. José. Queres dar uma volta de mota? Sim. Me pega. De jeito. Vai. É... Já sei o que eu vou fazer. Novo grupo. Estou solteiro. Tá certo? Sim. Estou solteiro. Está certo. Você também está solteira? Não. Não. Carregar fotografia. Vamos criar o grupo. Com só mulheres. Adriane. Alexandra. Alda Gomes. Alda Gomes. Cadê Alda Gomes? Uma atriz amiga minha. Alexandre. É o único homem que vai estar. Bárbara na falda e mãe. Minha mãe ainda não tem Facebook, graças. Graças a Deus. Mas a Cristina empregada tem. Vamos lá. Olá, mulheres. Estou excitado. Com a... Na testa. Pode ser? E novidades? Isso já estamos carecas de saber. Careca está o meu careca. O que é? José Fidalgo, você tem uma fanpage. Vamos na fanpage. E ontem tive a companhia da equipe que cuida de amor maior. Peditar publicação. E ontem tive a companhia num bom motel. Eu gostei. Pronto. Ficou. Olá a todos. Vou estar em direto daqui a poucos minutos na página do Amor Maiores. Tua voz se espera. Apareçam. Editar. Olá a todos. Não tinha camisa para homem. Usei esta. Obrigado a todos. Cristina. Tive um imprevisto. Preciso da sua ajuda. Sem querer, fiz cocô. Na sala. Me ajude. Como faço para tirar a sujeira? Que produto uso para cagar mais? Amigos, peguei uma travesti. Vai sair já na mídia. Onde? Na mídia. Manda vir. Quem que falou? Diogo, volta a cagar. Este é meu amigo, Diogo, que queres uma travesti? Alguém ajuda? Ah, a gente fez um negócio para você. Lá no Brasil, a série Narcos faz muito sucesso. E o ator principal da Narcos é o Wagner Moura, que não sabe falar espanhol tão bem, mas é um excelente ator. E a gente pensou numa ideia para você. Carregar fotos ou vídeo. Você vai fazer a terceira temporada de Narcos. Só que você vai fazer Fernandinho Beira Mar, que é um traficante brasileiro. Agora sim, é oficial. Narcos, nova temporada 2017. Com o ator português, José Fidalgo, como o Fernandinho Beira Rio. Vou ligar para um amigo meu, que é o maior influenciador. Para quem? Cid. Vou ligar para o Cid. Alô? Cid, tudo bem? E aí? Estou aqui em Portugal. Eu acabei de fazer uma postagem na pasta dele aqui no Facebook, que ele vai fazer a nova temporada de Narcos. Dá para dar uma compartilhada para a gente fazer um barulhinho para os brasileiros ficarem muito bravos com essa notícia? Você está em Portugal agora? Sim. Eu tentei deixar explícito no começo. É que não é muito comum isso acontecer, né? Eu estar em Portugal ou não deixar as coisas explícitas? Não, você me ligar. Sim. Muito obrigado. Não, vamos fazer. Eu só tenho uma condição, na verdade, que eu queria... Eu tenho uma dúvida. Eu queria saber se em Portugal é verdade essa história que eles fazem piada. com o brasileiro sendo burro ou se isso é mentira. É verdade que o brasileiro... Mas posso falar? Considerando que a gente está na merda, eles têm razão, viu? Cid, dá uma mexida aí, faz um barulho? Deixa comigo, então. Só repete o nome de novo direitinho. José Fidalgo é um ator pornô. A partir de agora, 20 milhões de pessoas vão estar sabendo que você está fazendo narcos lá no Brasil. E você vai se tornar o cara mais famoso do Brasil nesse momento. Com mais ódio nesse momento. Este cara é um... Vai ser isso. Porque eu conheço o meu país. Palmas para o José Fidalgo! Gostaram do Web Bullying em Portugal? Fiquem tranquilos, porque eu vou voltar para o Brasil para gravar mais Web Bullying para o Pânico na Band. No dia 18 de outubro. Conto com vocês na plateia. Pode ser que você seja convidado a participar do Web Bullying. Vai ser no Shopping Eldorado, no Teatro das Artes, às 9 horas da noite. Vamos lá. Ingressos em perdendoamigos.com.br. Tchau! Ela tem o sobrenome Ronaldo. Porque ela é irmã do Cristiano Ronaldo. Com vocês... Kátia! Palmas para a Kátia, que vai subir aqui! Neymar. Melhor jogador do mundo. Mentira. Melhor de todos. Chupa a Cris. Neymar tem uma irmã. Vai criar uma treta com a irmã do Neymar, mano. A irmã do Cristiano Ronaldo criando uma treta com a irmã do Neymar. Olá, Rafaela. Sou muito melhor que você. Parabéns, papai. Palmas para a Kátia Aveiro! 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 A CIDADE NO BRASIL